Vamos lá gente, olha só, presta atenção nesse roteiro. Quatro amigas se encontram e juntas aí começam a conversar e se preparar para ir a uma festa. Elas experimentam roupas, sapatos, enquanto vão conversando sobre a vida. E é nesse encontro que elas trocam revelações que podem abalar a amizade que existe entre elas. Tudo isso, gente, por causa do machismo que faz parte do dia a dia. Essa é a história de Antes da Festa, uma peça de teatro que vai estrear na semana que vem no Teatro Folha, no Shopping Pátio Higienópolis. Para falar sobre o assunto, a gente está recebendo aqui a Ana Rita Abdala e a Lívia Prestes, que fazem parte do elenco e da produção da peça. Meninas, boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada a você pelo espaço. Quer dizer que tem muito machismo no nosso dia a dia ainda? Pois é, bastante. E essas mulheres, eu vi aí as dicas da Bárbara, super bacanas de cultura, e essas mulheres do Antes da Festa, aparentemente, elas são super bem-sucedidas, estão super felizes, super tranquilas, bebendo champanhe, se arrumando. Cada uma tem uma profissão bem bacana, uma advogada, uma psicóloga, uma obstetra. E elas estão lá, felizes da vida, e elas mesmas promovem esse machismo. Como? Como é que vocês vão? Sem perceber, ao longo da peça, elas vão contando os episódios da vida delas. O comportamento de vida, tem a obstetra, que ela é casada, ela tem um casamento infeliz e não consegue se livrar disso, porque ela está inserida nisso, ela cita na peça que o cara só viaja, mas ela quer continuar nesse casamento. E são esse tipo de acontecimentos que você está inserida, mas você, às vezes, não passa despercebido. A minha personagem é uma advogada, tem uma sex cam, e não se relaciona, quer dizer, tem problemas com vínculo. Ela não consegue ter um namorado, não consegue sair com as amigas, porque ela foca demais na carreira. E, ao mesmo tempo, elas focam que um homem vai salvar a vida delas, e, na verdade, aí é a surpresa da peça. Vão contando as histórias e percebem que não é bem assim. Isso, na verdade, essa atitude delas, que parece super bacana, na verdade, está prejudicando elas mesmas. E essa história toda pintou a partir de uma situação verdadeira, né? Vocês estavam conversando, como é que foi um pouquinho? Como é que surgiu o texto? A gente tinha acabado de fazer um espetáculo, e a gente estava na madaria, tomando um café da manhã, e a gente falou, vamos buscar um texto, vamos procurar um texto. E eu falei, eu tenho um amigo, que é o Pedro Vicente, o autor da peça, e eu falei, eu tenho um texto, eu vou encontrar esse texto para a gente. A gente pegou esse texto, pegou as duas outras atrizes, que é a Luciana Caruso, a Jane Stack Flatt, e o Marcos Loleiro, que é o nosso diretor. E a gente está com esse projeto, que estreia dia 3. Foi assim, eu conheci a Ana Fazendo o Tanto Faz, no Teatro Cemitério de Automóveis, direção do Mário Bortolotto. Aí a gente foi nessa padaria e conversou sobre o texto. E eu já tinha escrito um projeto chamado Banheiro Químico, que fala sobre mulheres. Então, eu já estava com vontade de falar. Eu falei, vamos montar qualquer texto, Ana, não vamos ficar fora de estar em cartaz, vamos montar no teatro sempre, e vamos produzir a gente mesma, vamos embora. E aí o primeiro texto que apareceu foi sobre mulheres. Eu falei, ah, então já apareceu, vamos montar esse. E como é que é a sintonia entre vocês, as quatro? Fora do palco e no palco? Elas são personalidades muito diferentes. Na vida real? Sim. Também. As atrizes, você fala? É, como é que é a relação de vocês fora e no palco? Você acha que é mulher, gente? Mulher é mulher em qualquer lugar, né? Como citou muito bem o doutor Rafael, o panomologista, ele falou, a mulher era refém de uma situação hormonal. Então, eu acho que até a comédia da peça tem muito a ver com isso, porque os temas são muito sérios. A gente fala sobre aborto, sobre casamento, tudo que é importante para a mulher no universo feminino, filho, a maternidade, a carreira. A gente fala sobre tudo isso, são assuntos sérios. Mas a comédia do espetáculo se dá por essa situação hormonal que o doutor Rafael citou muito bem, né? É muito engraçado você ver mulheres se trocando, se maquiando, brincando uma com a outra. Ou inteligentes, mas que se comportam de forma que você fala, por que ela está fazendo isso, né? Infantis, às vezes, talvez. Sim, também. Sim, inseguras. A peça, inclusive, a gente conjuntou a chamar elas Belas, Recatadas e do Lar. É. E aí acabou ficando antes da festa, que era o nome original. Mas essas quatro mulheres, elas são ridículas. Elas são ridículas e belas, Recatadas e do Lar. Cada uma a sua maneira. E a comédia se dá por isso. Porque se você for observar os dramas de cada uma, se trataria de uma tragédia, e não de uma comédia. Bom, Ana e Lívia, antes da gente encerrar e de vocês fazerem o convite para quem está em casa, eu preciso só dar mais uma última informação aqui que chegou para a gente. É o seguinte, gente. A Justiça decidiu encerrar aquela ação civil pública que acusava o Estado de São Paulo de realizar uma reestruturação do ensino público mesmo depois do anúncio do adiamento da reorganização escolar. A ação foi proposta pelo Ministério Público Estadual e também pela Defensoria Pública, que alegam que as mudanças estão, sim, acontecendo sem a consulta à sociedade. A decisão foi da juíza Carmen Cristina Oliveira, que é da 5ª Vara de Fazenda Pública do Estado. Segundo a juíza, a consulta aos pais, professores e aos alunos sobre a reorganização, é importante aí abrir aspas, viu, gente? Isso é a juíza que fala. Não conta com o amparo da legislação, fecha aspas. E também viola os poderes concedidos ao governo do Estado, fecha aspas. Bom, a gente vai encerrar o Repórter São Paulo com o convite de vocês rapidinho, câmera 3, para assistir a peça a partir da próxima quarta-feira, dia 3. Por favor, qual é o fácil convite? Gente, estaremos em cartaz a partir do dia 3 de agosto no Teatro Folha Shopping de Anópolis, a partir das 21 horas. Serão as 4ª e 5ª-feiras, até dia 29 de setembro. Aguardamos vocês. Meninas, Ana, Lívia, obrigada pela participação. Obrigada. A gente traz as outras duas aqui, faz um bate-papo aqui. Sim, tem muito papo, viu? É um bate-papo. Esperamos você também. Vamos lá, estão convidados, até a próxima. Sucesso. Obrigada. Obrigada. Gente, ótima tarde, até amanhã, tchau. Tchau. Tchau.